E aí galerinha, beleza? Aqui é o Fernando de novo pra mais um review Dessa vez eu vou fazer o do Cross Gym Eu tô com a garganta péssima, tô doente Mas chegaram dois pacotes pra mim Então eu vou fazer o review mesmo assim Tá chovendo também, então eu acho que o barulho vai atrapalhar um pouco Mas... Who knows, who cares Esses pacotes eles demoraram cerca de dois meses pra chegar Vi um chocolate Junto Esse single Ele já existia Só que como o Cross Gym ficou tipo dois anos sem fazer nada Eles lançaram Só pra falar assim, ah vamos fazer alguma coisa Pra não passar despercebido Pra falar que eles são seus fãs, né Porque depois é o maior tempo que eles não faziam nada E eu tô fazendo o review com uma mão só E tentando abrir o pacote Super divertido Deixa eu pegar o tesouro E aí Vamos lá, vamos lá. Não sei pra que vedaram desse jeito o CD Mas aqui está Esse é o single digital Amazing Bad Lady Ele já existia antes Eles só fizeram A gente tinha feito uma música e já existia Não tinha produzido uma música nova Os seis continuam aqui Casper, Sanmin, Takuya, Shin, Seyeon e Yunsock O meu preferido é o Yunsock ainda Nas promoções ao vivo O Casper não estava promovendo porque Estava com alguns problemas Tanto de saúde quanto problemas com a empresa também Vamos ver o CD Pode ver que ele tem um photobook muito grande Caramba Aqui o CD Amazing Bad Lady Simplesinho A letra da música E os créditos Nossa, realmente simplesinho Eu comprei no Ebay Eu paguei 120 reais E eu não aconselho vocês a comprarem Porque não tem mais pra vender Mas pra quem é fã e gosta de ter Algo diferencial do seu grupo Fica a dica É isso aí pessoal O próximo review vai ser do Rui Sang O outro mini álbum dele Até mais então